Hebreus capítulo 1 versículo 1 A palavra de Deus assim nos diz Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles Amém Deus amado que a tua palavra Deus lida ela seja revelada ao nosso coração que o Senhor Deus venha mostrar para o seu propósito para a nossa vida, Pai nós possamos, ó Deus, ter, Pai amado, livre a nossa mente o nosso coração, os nossos ouvidos Pai amado, a nossa inteligência, Pai amado o nosso raciocínio para compreender a mensagem do Senhor fala, Pai amado, conosco, Deus com a tua santa palavra em nome de Jesus o que é, irmãos? a revelação de Deus o que vem a ser essa revelação de Deus para nós? esse trecho da palavra de Deus convido você com a sua Bíblia aberta eu vou acompanhar a leitura desse trecho novamente e nós vamos encontrar nesse trecho respostas sobre o que é uma revelação de Deus e o que não é revelação de Deus porque muitas vezes as pessoas estão confundindo revelação com adivinhação eu adivinhar o que vai acontecer com você ou eu adivinhar o que aconteceu com você é uma coisa agora, a revelação de Deus a suprema revelação de Deus esse texto diz que em Cristo versículo 3 que Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser em Cristo está a suprema revelação como que Deus se revelou definitivamente como? em Jesus mas Jesus também Ele é o verbo Ele é a palavra e Deus Ele se revela para nós também na sua palavra e eu quero que você preste atenção em algumas características da verdadeira revelação de Deus porque tem muita gente que está enganada aqui diz no versículo 1 havendo Deus outrora falado ou seja Deus sempre se revelou e hoje Ele também se revela e se revelou através de Jesus Cristo quer conhecer a revelação de Deus? conheça Jesus Cristo Ele é a revelação de Deus Cristo é a revelação de Deus em pessoa mas como que eu vou entender como que Deus se revela? o que vem a ser a revelação de Deus? em primeiro lugar aí nós temos uma resposta quando Deus se revela? quando? olha no versículo 1 aí diz no versículo 1 havendo Deus outrora falado muitas vezes então quando Deus se revela queridos? Deus se revela muitas vezes Deus Ele não se cansa de se revelar por quê? porque quando Deus criou o ser humano colocou ali no jardim e falou todo dia nós vamos nos encontrar todo dia nós temos um encontro mas quando o homem pecou e se escondeu de Deus e parou de ter um encontro com Deus naquele dia do encontro marcado naquela tarde que o homem não foi se encontrar com Deus o homem perdeu aquele vínculo com o Senhor mas Deus Ele procurou o ser humano e Deus Ele quer se revelar conosco irmãos infinitamente constantemente Deus sempre quer se revelar em nós de repente Deus Ele está falando com você Deus está falando conosco que nós é que não prestamos atenção naquilo que Ele tem falado conosco então quando que Deus se revela? irmão, sempre sempre muitas vezes Deus se revela Ele se revela pra você então Deus quer se revelar pra você não uma vez só ah, eu já tive um encontro com Deus? não, isso aí é religiosidade mas tem que ter um encontro com Deus diariamente continuamente não apenas uma vez no passado mas sempre ou seja, muitas vezes a cada dia você vai tendo encontros e mais encontros com o Senhor segunda característica da revelação de Deus está na pergunta Deus se revela como? como que Deus se revela? e aí está a resposta também no versículo 1 de muitas maneiras diz aqui de muitas maneiras irmãos Deus é tão criativo Ele é tão criativo e a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro e lá em 1 Pedro diz que a graça de Deus ela é multiforme 1 Pedro 4 10 se não me engano ela é multiforme ou seja Deus Ele se revela de muitas maneiras pra mim Deus se revela de uma maneira pra você Deus se revela de outra maneira pra você Deus fala de outra maneira de repente você ouve uma palavra e entende de uma forma eu entendo de outra porque Deus Ele aplica de acordo com a necessidade Deus Ele também tem diz Efésios 3 10 a multiforme sabedoria de Deus ou seja Deus sabe como que cada um compreende como que é a linguagem de cada um então Deus se revela de maneiras diversas então eu não posso virar e falar assim ah Deus só fala dessa maneira não posso se alguém falar assim ah não Deus só fala através de tal dono dono de línguas é mentira Deus fala de outras maneiras Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar em qualquer situação independente se eu mereço se não né Deus Ele fala de maneiras diferentes né nós que as vezes não percebemos de repente tem uma coisa diferente acontecendo e Deus está se revelando pra você está se mostrando pra você lembra né lá na Bíblia pra Moisés Deus falou ali através de uma chama de fogo pra Gideão já foi através de uma lã que veio a revelação de Deus né pra cada um é diferente ou seja Deus fala de muitas maneiras a terceira pergunta sobre a revelação de Deus é Deus se revela a quem o versículo 1 diz assim aos pais pelos profetas e nesses últimos dias nos falou pelo filho no versículo 2 então Deus se revela a quem ou através de quem né Deus se revela pra você revela pra mim mas Deus se revelou aos pais como eu falo aos pais aqui aos patriarcas Abraão Isaac Jacó José no Egito tantos homens depois os profetas tantos profetas teve né Samuel né Eliseu Elias né Isaías Jeremias Ezequiel Daniel tantos profetas Deus falou através desses homens e agora nos fala através de quem dos versículos 2 através do filho Jesus é o canal da revelação de Deus e muitas vezes Deus usa nós também é como se você fosse uma mangueira né uma borracha a água é o que passa e você apenas é o canal Deus ele passa através da sua vida mas pra quem Deus se revela Deus sempre procurou alguém ele procurou Abraão depois procurou Jacó depois procurou Isaac depois foi procurando os profetas depois ele veio através de Jesus e agora ele enviou o Espírito Santo e ele quer se revelar pra quem queridos pra todos nós então não existe apenas assim ah Deus revela pra irmão fulano ou só pra irmão ciclano amém e revela sim mas se Deus revela pra ela se Deus revela pra ele também revela pra mim porque a palavra de Deus diz também em Hebreus 4.12 que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes ou seja ela corta pra lá e corta pra cá se ela cortou só lá e não cortou aqui não é palavra de Deus ela tem que cortar quem está falando e quem está ouvindo então Deus revela a quem? a todos e ele usa quem ele quiser pode usar alguém pra te revelar mas ele também quer falar com você ele quer falar com você e quando Deus usa alguém lembra das pares dois gumes usou irmão fulano mas eu senti aqui ó falou cortou lá e cortou aqui também né e quando você é usado por Deus por exemplo eu quando sou usado por Deus pra trazer uma revelação pra igreja irmãos se vocês estão sendo cortados eu estou sendo despedaçado porque a palavra se ela é de Deus ela tem dois gumes ela pode cortar vocês mas corta a mim também né então Deus fala a quem? fala pra todos nós Deus quer falar pra você a quarta pergunta sobre a revelação Deus se revela através de que? olha o versículo 3 pela palavra do seu poder né sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder irmãos não tem revelação melhor do que a Bíblia e qualquer revelação que alguém der se não tiver confirmada na Bíblia não é de Deus é da carne lembra do apóstolo Paulo lá em Gálatas né capítulo 1 versículo 8 ele diz assim se alguém vier e anunciar um outro evangelho uma outra notícia que não tiver de acordo com este evangelho seja anátema ou seja deixa pra lá porque se vier revelar algo tem que ser de acordo com a palavra porque Deus não se desmente Deus não fala uma coisa aqui e outra ali na frente Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa então se ele revelou algo na palavra ele vai confirmar na sua palavra se é de Deus tem que estar de acordo com a suprema revelação da sua palavra tá não pode ser contra qualquer revelação ela tem que ser através da palavra Deus ele quer falar através da Bíblia quando você conhece busca a palavra você lê a Bíblia e você entende Deus está se revelando para você em quinto lugar uma pergunta sobre a revelação Deus se revela para que gente qual o objetivo de Deus se revelar e aí o versículo 3 continuando fala assim depois de ter feito a purificação de pecados então para que que Deus se revela Deus se revela para perdoar Deus se revela para transformar às vezes a pessoa fala assim ah pastor eu tive um sonho de um desastre com fulano de tal olha irmão se é de Deus Deus ele revela para que sabe para que para livrar para você orar para você avisar a pessoa para você pedir né talvez a pessoa evitar alguma coisa e para você buscar porque Deus ele pode até revelar algo mas ele revela para que irmãos para libertar ele não revela para poder machucar para ferir ou então para poder condenar ninguém ele revela para libertar então a revelação de Deus ela não é para te condenar ela é para te libertar para perdoar você então quando vem uma revelação se você sentiu aquela paz aquela confiança irmãos é um sintoma de que é de Deus por mais dolorosa que possa ter sido por mais confrontadora que ela seja e pesada se é de Deus no final Deus te dá uma paz porque ele te perdoa né ele te perdoa então para que? Deus tem um objetivo Deus não revela nada sem objetivo tem que ter um objetivo em sexto lugar sobre a revelação de Deus Deus se revela onde? né e aí o versículo 2 usa a palavra universo e no versículo 3 tem a palavra nas alturas né que ele está assentado nas alturas irmãos tudo é lugar de revelação de Deus tudo tudo no universo Deus ele está se revelando através da natureza Deus está se revelando irmãos através do clima do tempo tem várias coisas acontecendo e tem várias promessas ou profecias sobre a revelação de Deus que estão se cumprindo no cosmo no universo então Deus é o dono de tudo ele usa onde que ele quiser ele está falando aqui conosco aqui e Deus está se revelando longe de nós em outros lugares em outros lugares Deus está se revelando né Deus ele pode usar você e alcançar você aonde você estiver lembra lá do salmo 139 Senhor onde? Eu fugirei da tua face se eu esconder no mais profundo abismo o Senhor vai estar lá até se eu for pro escuro nas trevas o Senhor vai me ver porque Deus se revela em qualquer lugar irmãos pra ele não tem dificuldade Deus ele pode se revelar nos lugares menos imagináveis menos menos próprios eu me lembro da história de John Wesley fundador do movimento metodista que ele era muito rígido e ele dizia que Deus não podia ser pregado na rua porque pra poder falar de Deus tinha que ser em solo sagrado tinha que ser dentro da igreja Deus só agia dentro da igreja e aí Wesley fez isso e de repente o movimento metodista foi crescendo crescendo e pessoas foram sendo cheias do Espírito Santo querendo pregar e de repente ele teve notícia de que um rapaz estava pregando na rua Wesley foi lá o que? eu vou lá ver o rapaz está pregando na rua que absurdo ele pregando na rua aí a mãe dele Suzana falou Wesley calma vai lá ver primeiro de repente Deus está usando o rapaz e aí ele foi lá viu o rapaz pregando e sentiu que era de Deus logo em seguida as portas das igrejas anglicanas foram fechadas para Wesley ele não podia mais pregar dentro da igreja e ele passou a pregar na rua a primeira lugar que ele pregou foi na catatumba do pai dele ele subiu na catatumba e de cima dela ele pregou muita gente se converteu então Deus usa qualquer lugar o que? no cemitério? na rua? sim irmãos em qualquer lugar Deus pode usar em qualquer lugar e aí nós temos lindas histórias de boates de tabernas na época que falava que viraram igrejas porque alguém foi lá dentro pregar e aí nós colocamos achamos que Deus pode ser colocado numa caixinha Deus vai fazer assim se não Deus faz aonde ele quiser quando ele quiser quem ele quiser da forma que ele quiser sempre com o objetivo sempre de acordo com a sua palavra sempre através de Cristo isso é a revelação de Deus muitas vezes Deus faz de uma forma que nós não imaginamos porque a palavra de Deus diz em Isaías 55,9 que os nossos caminhos são cá embaixo os caminhos de Deus é muito mais alto que os nossos caminhos e por último em sétimo lugar Deus se revela quanto? quanto custa essa revelação? e aqui tem uma chave se alguém te trouxer uma revelação mas se a revelação tiver preço será que ela é de Deus? quanto? a quantidade dessa revelação ou seja quanto? e aí o versículo número 4 fala assim que ele herdou mais excelente nome Jesus ele tem uma herança Jesus é tão rico que ele é o herdeiro de tudo ele herdou tudo por que que nós temos tudo hoje? porque alguém herdou e deu pra nós de herança você também tem uma herança essa herança também é sua porque Jesus ele pagou com o nome dele quando ele morreu e quando alguém deixa uma herança a pessoa morre e Jesus herdou e deixou essa herança pra nós no momento que ele morreu e aí irmãos ele ressuscitou mas ele nos enviou esta herança ou seja em Mateus 10,8 diz de graça recebestes de graça dai a revelação de Deus ela é gratuita a revelação de Deus ela veio do herdeiro de Deus nós vamos até Deus através de Jesus Cristo ele é o mediador e ele é o caminho esse é o preço da revelação de Deus então Deus se revela queridos quando? muitas vezes como? de muitas maneiras a quem? sempre procurou alguém e quer procurar você através de que? através da sua palavra sempre confirmado na palavra Deus se revela pra que? com o objetivo de edificar de libertar sua vida Deus se revela onde? em qualquer lugar ele pode se revelar e Deus se revela quanto? irmãos é infinito é impagável é gratuito o quanto que Deus se revela por nós ele quer se revelar a nós às vezes conhecer a revelação de Deus é um privilégio indispensável pra nós Deus ele quer se revelar ele quer se mostrar nosso Deus não é um Deus escondido é um Deus que se mostra e ele se mostra não através de uma imagem ele se mostra até dentro de você ele se mostra através de Jesus através da palavra em infinitas coisas Deus ele se mostra e eu gostaria de perguntar pra você agora você conhece a revelação de Deus? Deus já se revelou pra você? feche seus olhos vamos orar ô Deus amado nós pedimos ao Senhor ó Pai que o Senhor Deus traga Pai essa revelação ao nosso coração talvez hajam vidas Pai que ficam confusas sem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus talvez Pai sem perceber a diferença entre o certo e o errado talvez Pai amado no meio de tantas coisas a pessoa fica sem saber pra onde ir mas Deus quando o Senhor se revela o Senhor diz a tua verdade Pai amado toca em cada coração mostra Jesus Cristo em cada momento para a nossa vida veja se revelar Pai amado de todas as maneiras da nossa vida Pai onde nós formos nós queremos perceber a presença de Deus que sejamos ó Pai é um instrumento Pai que a tua palavra nós possamos ler e compreender Espírito Santo eu te peço revelação da palavra quando o teu cérebro a tua cérebro for ler a palavra revela mostra o que é Pai amado que nós possamos Deus também saber que o Senhor é aquele que perdoou nossos pecados a maior notícia a maior revelação foi o perdão de Deus para nós Pai amado que em todo lugar e para sempre gratuitamente o Senhor quer falar conosco Pai toca em cada vida que o Senhor Deus venha para abrir os nossos olhos recebamos essa revelação em nome de Jesus Amém Amém